Música Boa tarde pessoal, eu sou a Gisele Tamamara, eu faço parte da equipe de comunicação do Sebré São Paulo. A gente está começando mais um live empreendedor, hoje com a participação do Rogério Gabriel, da Rede Móvedu e do consultor Fabiano Nagamatsu. Tudo bom Fabiano, tudo bom Rogério? Tudo bem, Gisele. Bom, quem quiser fazer uma pergunta tanto para o Rogério quanto para o Fabiano, pode mudar nos comentários que eu vou ficar aqui de olho no celular, se eu ficar olhando aqui para baixo que eu estou vendo as perguntas de vocês. Bom, para começar essa conversa a gente tem uma informação que recentemente o grupo Prepara adquiriu três marcas, a Microlins, a Pipo e a SOS. Então agora eu queria que depois o Rogério comentasse um pouquinho sobre isso. E com essas aquisições eles se tornaram a maior rede de franquias de educação profissionalizante do país. E agora o grupo Prepara passa a se chamar Move Edu. É isso, com essas sete marcas eles reúnem 1.200 unidades e um faturamento de 600 milhões. Rogério, você pode contar um pouquinho para mim sobre essas novas aquisições, o que motivou? Sim. Então, Gisele, o que aconteceu no nosso grupo, fiz 13 anos, esse ano, a gente sempre cresceu do modelo orgânico. A primeira marca originária é Prepara Cursos. Há cinco anos nós criamos uma nova marca que é Ensina Mais, que é português e matemática para criança e adolescente. E duas marcas de idiomas, Pingus English e English Talk. E nesse ano foi a nossa primeira forma de crescimento inorgânico, através de aquisição. A gente foi preparando o nosso grupo, desde a parte de gestão, governança, estrutura organizacional, para poder dar esse passo e fazer uma aquisição importante para nós, dessas três redes super relevantes no Brasil. Nós estamos falando de uma PIPO de 38 anos, a SOS de 32 anos e a Microlins de 26 anos. E com isso a gente passa a ocupar uma posição muito legal a nível Brasil, principalmente no segmento de cursos profissionalizantes. Bom, mas antes de Grupo Prepara, de Movedu, o Rogério teve um empreendimento anterior. Você pode contar um pouquinho o que foi esse empreendimento, como foi essa experiência? Eu venho até, me perguntam por que eu entrei nesse negócio de empreender. Eu venho de uma família de empreendedores, o meu avô foi empreendedor, o meu bisavô foi, meu pai também. Então esse é um negócio que no almoço e no jantar era conversa, era sobre isso. E meu primeiro negócio foi uma rede de lojas, chamada Precisão Informática. A sede era São José do Rio Preto também. Nós chegamos a ter 10 lojas regionais. Tivemos uma participação muito legal de mercado. Ficamos entre as 100 maiores e melhores do segmento de tecnologia. A gente trabalhou com vendas e prestação de serviço, pegamos a abertura do mercado de PC, o crescimento do PC nas pequenas e médias empresas e depois ele indo para casa. E foi esse o meu primeiro negócio. E aí eu li em entrevistas anteriores também que você começou sem um fã de negócios. Foi isso mesmo? Os negócios, primeiro acho que pelo fato de eu nascer nesse berço meio empreendedor e era um negócio que eram mais intuitivos. Hoje o próprio movimento, hoje quando a gente fala de criar um novo negócio, ele já vem com um modelo de startup, ele já vem com um plano de negócio estruturado, ele já vem pensando em escala de crescimento. O meu primeiro negócio foi uma oportunidade de mercado. Eu sou formado na área de sistemas, trabalhei num projeto de downsizing. Foi um negócio muito legal, que é tirar os sistemas de computadores de grande porte e passar para a plataforma PC. Isso deu uma economia e uma velocidade para a companhia muito grande. E aí eu enxerguei essa porta como uma porta de oportunidade de levar o PC para a informatização, para pequenas e médias empresas. E foi esse o passo. Agora, o que não aconteceu na época que deveria ter acontecido, que aí é uma mistura de... Essa história de intuição e empreendedorismo. O negócio não foi feito com um plano de negócio como deveria ser feito e como é feito hoje, com apoios, inclusive do SEBRAE, muito bem estruturado para isso. Bom, vamos trazer o Fabiano para a conversa agora e falar um pouquinho desse plano de negócios. Fabiano, qual que é a importância realmente do empreendedor fazer um plano de negócios? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão assistindo. Bom, primeiramente, o plano de negócio é muito importante, Gisele, até porque ele vai nortear todo tipo de empreendimento. Então, todas as questões de risco que nós possivelmente teremos ao longo do tempo, dentro de um planejamento de médio ou de longo prazo, ele vai acabando, ele vai, de certa forma, eliminando esses riscos ou fazendo com que a gente possa, na linguagem da startup, pivotar, ou seja, mudar o rumo. Então, nós podemos utilizar o plano de negócio para que a gente possa ter o norte. Imagine uma pessoa que vai viajar e não leva um mapa ou não sabe para onde quer ir. Então, é interessante que a gente tenha esse planejamento e nós temos algumas pesquisas que embasam isso, que boa parte das empresas não permanece por muito tempo, até por conta de que não tem um plano de negócio. E outra questão também é porque a tecnologia, o avanço da tecnologia é tão grande que eles não conseguem acompanhar todo esse avanço, principalmente com o avanço da internet. E esse seu, sua primeira empresa acabou não dando certo, né? O que aconteceu? Você pode contar um pouquinho aí dessa experiência. Sim. O que aconteceu? O negócio teve um crescimento muito bacana durante de oito a nove anos. E aí, o mercado de PC, que foi por essa válvula que a gente entrou, principalmente, ele começou a virar commodity. Eu gosto muito de varejo, a gente foi muito para varejo dentro disso. E quando vira commodity, ele pede valor agregado e vai para volume. E junto com isso, então, além de ele ter ido para os grandes varejos, ele teve o nascimento do e-commerce junto. Então, foram dois grandes concorrentes, um e-commerce que estava comprando mercado, né? E os grandes varejos que trabalham com margens, sem dúvida, muito diferentes dentro disso. E o produto que a gente vendia, que tinha valor agregado, tinha uma consultoria dentro dessa venda, ele acabou não acontecendo mais. E a gente foi perdendo margem e volume. E tem exatamente isso que o Fabiano disse, né? As mudanças que o mercado acontece, isso em todos os mercados, e agora só acontece devido à tecnologia e a informação correr mais rápido, ela acontece num período mais curto de tempo. Se você não tem um plano bom, se você não tem uma regra de governança clara dentro disso, você pode acontecer o que aconteceu comigo. Que foi, o negócio foi diminuindo. Eu tomo muito cuidado para falar dentro disso, porque o negócio tem que ter paixão. Para poder fazer, porque você vai passar por desafio. Não existe um negócio que você não vai passar por desafio. E aí quando você fala desse negócio de empurrar a vaquinha, na primeira dor de barriga, se você for empurrar a vaquinha, nem entre. Porque você vai ter diversas dores de barriga durante esse período. É que o que vai mudando com o passar do tempo, quando o negócio está no início, quando o negócio está começando, você tem que tentar de tudo dentro disso. Então as regras são, e até hoje na linguagem de hoje, da startup dentro disso, a regra é muito aberta. Você tem que tentar diversas coisas e tem que ter uma resiliência muito grande para poder vencer essas barreiras. A partir desse momento, e aí que a empresa adquire um outro determinado tamanho, aí o nível de risco que você corre já passa a ser diferente. Então a tua regra de governança vai subindo com relação a isso e você vai se preparando para dar esses passos. E a outra coisa, sem dúvida, é ter uma estrutura financeira bem estabelecida. Você olhar para o futuro. O que está acontecendo com o seu faturamento? O que está acontecendo com a tua curva de crescimento para tanto? Mas novamente, isso é com a maturidade do negócio. Quando o negócio está começando, é paixão pura e fazer o negócio acontecer. E foi o seu caso nessa primeira empresa? Como foi que você teve que lidar com essa... Foi uma quebra? Você acabou vendendo o carro? Acabou se afundando mesmo? Exatamente. Então o que foi o erro? O erro não foi ter uma regra de governança clara. O negócio já era maduro. O negócio já tinha quase 10 anos. A gente tinha em torno de cento e poucos funcionários dentro disso. E faltou uma regra de governança clara dentro disso. Uma área financeira estruturada, olhando para frente, olhando para cenários dentro disso. E esse cara que aí é um conselho, ou um contador, ou uma pessoa de relação de confiança sua para tanto, que o empreendedor, por natureza, é um cara otimista. Porque se não for, não vai ser empreendedor. Porque tem que ser otimista sempre. E ele acredita que vai vencer todas as barreiras. E tem algumas que ele não vai conseguir. E aí um conselho, uma pessoa próxima, um contador, um consultor que te acompanhe durante o negócio, é esse cara que está mais frio dentro da operação. Ele não está envolvido emocionalmente com o empreendedor. Está e deve continuar envolvido emocionalmente com o negócio. E esse cara, esse grupo, ele já tem um olhar mais racional. E aí ele pode, dentro disso, realmente dar o acordo. Falar, olha, presta atenção. Você tem certeza que vai vencer? Você vai passar 500 metros com 680 barreiras? Acho que a sua probabilidade de sair vivo do outro lado não é tão grande assim. Então, para isso que é importante. Agora que vai ter barreira, que vai ter obstáculo, que você vai cair diversas vezes, isso vai acontecer com qualquer empreendimento que você vai fazer. E Fabiano, como a gente está vendo, como o empresário está em uma empresa, está vendo que a coisa está feia, ele está se endividando. Tem alguma hora certa de largar o barco e deixar o barco afundar? Ou tem algum conselho em relação a isso? Bom, na verdade a gente teve uma aula aqui do que não podemos fazer no empreendimento. Primeiramente porque nós não utilizamos um plano de negócio. E é um paradigma hoje um plano de negócio. Muita gente acha que é alguma coisa muito formal e eu tenho que levar aquilo à risca. O plano de negócio é o que vai notear de fato. Se você tivesse um plano de negócio, você estaria analisando, fazendo um estudo de mercado, verificando o quanto o seu concorrente está crescendo, o que você poderia buscar de inovações, que eu acredito que é o que você buscou para essas novas empresas. O plano de negócio, então, ele acaba dando um parâmetro para que a gente possa tomar uma decisão mais centrada. Uma decisão que de fato vá ser de encontro com aquilo que o mercado está precisando e com aquilo que nós temos de necessidade dentro da empresa. Então, tanto no plano financeiro, nos estudos de mercado, quando nós falamos também da questão da análise da concorrência, dos parceiros que são muito importantes e até mesmo do público. Às vezes a gente está atuando de uma forma no mercado e não está atendendo aquele público que a gente queria. E, na verdade, é outro caminho. Então, o plano de negócio acaba noteando e, de certa forma, infelizmente, muitas pessoas, elas acham que são empreendedoras ou até mesmo empresárias e, na verdade, elas preferem trabalhar muito no operacional. Aí, tá. Se você não tem um poder de decisão, se você não sabe tomar decisões, não sabe correr riscos, bom, talvez você não seja um empreendedor, não seja um empresário e você possa ser, então, um funcionário, um colaborador de uma empresa, ser um intraempreendedor, no mínimo, dentro de uma empresa. Então, esse é o momento de analisar. Eu estou verificando que a minha empresa não está indo bem e eu tenho que ganhar o dinheiro, tenho as minhas finanças, tenho toda a minha estrutura familiar. Se eu não consigo tocar o negócio, ou eu passo o negócio e vou trabalhar de funcionário ali, ou eu tento buscar outras alternativas. Então, é muito interessante. O plano de negócio, de uma forma ampla, ele acaba norteando isso. Bom, Valério, eu queria que você contasse como foi o seu, não sei se pode dizer, um renascimento de um fracasso e aí até criar uma agora rede e a maior franquia de educação profissionalizante do Brasil. Tá. Então, o que aconteceu com isso, né, Gisele? A história de ter passado, né, o maior aprendizado, não que seja o mais gostoso, né, é sem dúvida o mais caro, mas o aprendizado nadador, ele é muito mais profundo. E o que foi que aconteceu com a gente? Quando a gente teve o problema com a precisão e parte disso, né, o Fabiano contextualizou muito bem a história de realmente de olhar cenário, ter um plano de negócio para ter o mapa guia dentro dessa história, a gente errou durante esse passo, mas tem um ponto que, assim, esse não está, na minha leitura pelo menos, não está no livro, não está na universidade, não está em lugar nenhum, que realmente a tua aptidão e a história da paixão por empreender. Até uma das coisas que acabam questionando, né, perguntando sobre isso, porque o nosso negócio é um negócio de empreendedores, são 1.200 franquias, mas em torno de 900 empreendedores que trabalham com a gente. Quem que é o empreendedor? Acho que o ponto inicial é você tem que ser apaixonado por aquele negócio. Acho que tudo tem paixão, sem dúvida, mas as coisas que te testam mais, você tem que ter uma paixão maior e empreender vai passar por risco, vai passar por problema dentro disso e se, novamente, você não fizer aquilo que você gosta muito, você não consegue passar por isso. É que nem uma relação amorosa, né, você vê que é quando você está lá namorando e tudo, você chega cansado, vai jogar a bola e tudo, sua namorada te liga para sair, parece que você tomou um banho e está novo de novo, porque você está apaixonado por aquela relação dentro disso. Agora, se você não está tão apaixonado, você vai deitar e dormir, né? E empreender é igual. Realmente, se você não estiver apaixonado para poder passar por essas barreiras, isso vai acontecer, você vai acabar recuando dentro disso. O que foi que aconteceu com a gente nesse segundo estágio. Apesar de a gente ter passado por um problema grave, a paixão por empreender ainda continua. E a gente olhou, e dentro da linguagem hoje, né, de pivotar dentro disso, na precisão, nós tentamos diversas formas para poder manter o negócio de pé. Nós fomos buscar trabalhar, por exemplo, com equipamento usado, nós fomos buscar trabalhar com locação e tudo, e achamos dentro da precisão uma área que a gente já fazia, que é uma área de treinamento, que ia bem, só que não era uma área de apoio de vendas, e aí a gente transformou esse negócio, né, num negócio como esse hoje nosso, né, que é um negócio de educação, e o que fez a diferença foi o modelo, né, a metodologia, que é uma metodologia individualizada de ensino, que é o que a gente aplicava dentro da precisão, já para os clientes, dando atenção específica para cada aluno, e o que a gente fez foi automatizar esse processo, digitalizar tudo isso e fazer esse modelo híbrido de ensino. E daí para frente, todas as marcas, né, passaram a ter exatamente esse modelo individualizado de ensino. A gente estava até conversando ali atrás que não tem educação à distância, né, tem esse modelo híbrido, né, que vocês aplicam. Todas as marcas trabalham com o modelo híbrido de ensino, que é o que a gente acredita ser o melhor modelo, que ele tem a parte digital, ele tem o professor, e ele tem a parte física, livro, caderno, para ele poder fazer. O que muda de um negócio, de uma marca para outra, é a dose, né, conforme o público-alvo, a dose muda de mais digital, mais livro, mais presencial, mais aproximação do educador. O que muda nisso, principalmente, está ligado à faixa etária e classe social. E Fabiano, para quem quer abrir um negócio, enfim, está assistindo aqui a gente, qual é a recomendação que você tem que dar para esse pessoal? Bom, quando se pensa em investir nesse tipo de empreendimento, nessa recomendação em relação à franquia, principalmente, é interessante analisar, né, a própria internet está aí, as próprias redes sociais, os foros da vida, para você procurar, né, algo sobre essa empresa, sobre a marca, verificar quais são as principais reclamações, se há reclamações, as principais indicações também, verificar também se a empresa, né, a questão da seriedade, de uma forma geral, se eu posso ir lá visitar, posso acompanhar um tempo também, né, se realmente aquilo que é proposto dentro de uma circular de oferta, né, uma apresentação, um faturamento é isso, a taxa de retorno, tudo isso é interessante ser analisado, então, a partir, né, de uma presencial mesmo, eu vou visitar, eu vou conhecer, eu vou buscar ligar para alguns clientes, né, então, todos esses aparatos, principalmente, né, com a tecnologia, a própria internet e as redes sociais, né, elas contribuem bastante, né, para que a gente possa correr menos risco. Olha, eu estou falando isso, Rogério, porque tem muitas, né, a gente atende muitas franquias, e tem muita franquia que não é séria, tem muita franquia que, de fato, engana o cliente, e eles querem, né, no termo mais popular, desovar, né, os seus estoques, né, os seus produtos. E isso é muito sério. Então, não é porque ela está associada, tem um selo que ela é séria, mas é necessário que eu investigue por trás disso se tudo aquilo que está sendo prometido no contrato, se, de fato, vai estar sendo cumprido em outras unidades. Essa é a parte boa da crise, né, Fabiano, porque você está coberto de razão, né, eu participo de alguns comitês da Associação Brasileira de Franchise, e a gente vê isso muito e trabalha muito para minimizar tudo isso, para realmente deixar clareza do que é o franchising, né. E a crise tem esse papel importante, porque num momento desse como crise, essas marcas, essas franqueadoras, elas não conseguem passar do outro lado da crise. e acaba tendo uma seleção natural dentro dessa história. Então, crise tem sempre um papel importante, né. Com certeza. A gente tem aqui uma pergunta da Gabriela e Nascimento, que acho que vocês dois podem responder. Ela pergunta como é trabalhar com a educação no Brasil, para falar um pouco sobre a percepção de vocês sobre o setor nesses últimos anos. Que o Fabiano, ele também é professor, então pode convir com essa resposta. Vocês decidem quem começa. Quem começa os mais velhos, pode começar. Bom, Gabriela, né. Bom, Gabriela, primeiramente obrigado aí pela participação. Hoje, assim, a gente tem que olhar, tem um olhar dúbil, né. A gente tem que olhar que a educação hoje é importante, é a base para qualquer tipo de empreendimento. Então, a gente sabe que qualquer tipo de empreendimento, seja ele mais tradicional, seja uma startup, é necessário que passe por uma educação, que passe por um aprendizado, uma capacitação. E aí, tem as grandes empresas de nome, que tem, de fato, todo esse material, todo esse aparato, toda a metodologia, seja ela mais moderna, um aprendizado mais vivencial. Só que, assim, está sendo um pouco difícil, porque muitos empresários, né, aí eu estou fazendo até uma crítica, sem citar nomes por questão exército, mas muitos empresários, eles levam muito para o lado comercial. A gente não pode confundir isso. Nós temos o lado educacional, né, toda uma visão, né, visão de capacitar, de profissionalizar as pessoas, que é, de fato, o que o Rogério hoje faz muito bem, porque conheço também as empresas, mas tem muitos que acabam levando, que é esse processo seletivo que você falou, natural. As pessoas acabam levando muito para o lado comercial. Às vezes oferecem uma coisa e, de fato, não é. Então, a educação é uma coisa séria. E você, então, que está assistindo, o Gabriel e todos nós, todos os que estão assistindo aí, vale a pena, se você quer adquirir ou se você vai estudar, né, em uma escola, né, que seja franquia ou não, é interessante você analisar tudo isso. Busque, aí, então, conhecer um pouquinho as pessoas que já passaram por lá, busque, então, saber se a empresa tem boas referências, né, seja na internet, seja em outros lugares. Gabriel, o que que eu digo? Assim, educação, primeiro, que a educação tem um propósito muito forte. Então, trabalhar com educação, ele arrasta as pessoas. A gente tem a felicidade enorme de estar dentro desse segmento. Eu que já tive oportunidade de trabalhar em outro segmento também, bem, educação é um negócio de paixão. Então, quando o propósito está na frente do resultado financeiro, isso já é um presente grande, porque ele arrasta o resultado das coisas. Segundo, educação é, isso é a nível mundial, isso não é Brasil, é onde existem hoje as maiores oportunidades. Porque se você olhar para diversos segmentos, educação é algo que ficou meio que parado no tempo durante muitos anos, né, e agora existe essa grande oportunidade de inventar o futuro, né, de trabalhar ele em cima disso. Que é um pouco o que a gente faz dentro das nossas marcas, de forma diferente, para idades diferentes, e para públicos diferentes. Então, se você busca algo de propósito forte, se você gosta de trabalhar, inventar esse futuro e trabalhar com inovação, sem dúvida que eu recomendo muito trabalhar com educação. Logicamente, com os critérios, né, que o Fabiano falou, dependendo, desde você vai trabalhar e gosta de, sabe, de começar do negócio do zero, mesmo como uma startup, até entrar dentro do meio do franchising e aí com as recomendações tradicionais de comprar uma franquia, de trabalhar junto com uma marca, de investigar, falar com o franqueado, pesquisar, para depois dar esse passo. Agora falando um pouquinho de parceria, né, uma das marcas em Sina Mais e tem uma parceria com a Turma da Mônica, é isso? Você pode explicar como que foi essa parceria com a Maurício de Sousa Produções, enfim? Sim. E aí vem a história de propósito de novo, né, puxando fortemente isso. A Sina Mais é uma marca que trabalha com apoio escolar, é português e matemática e agora robótica para criança do Fundamental 1 e 2. Essa marca está fazendo cinco anos agora, ela vem crescendo muito porque a gente vem falando a linguagem da criança, então é ensinar matemática através de um game, através da linguagem que a criança gosta de falar hoje. Você vê que uma criança, por exemplo, ela repete um jogo 200 vezes, mas não quer fazer a tarefa uma vez, porque não tem desafio, né? Agora, quando você desafia a criança para isso, olha com o olhar dela de hoje, né, trabalha a lógica de uma forma gamificada, ela puxa essa fila, né, e aí ela, inclusive, não só melhora na escola, ela com uma melhora de raciocínio e começa a enxergar a aplicabilidade das coisas e aí ela se apaixona por português e matemática, né? Então, esse é o propósito da Ensina Mais. E por que é a parceira com o Maurício de Souza? E aí, por isso que eu falo da história de propósito, quando a gente foi lançar a Ensina Mais, eu estive com o Maurício de Souza, para a gente poder estar falando de um lançamento, uma campanha de lançamento, como a forma da Ensina Mais ensinar, uma forma lúdica, não tem coisa mais lúdica do que a Turma da Mônica, uma marca sensacional, fortíssima. E aí, quando o Maurício viu a Ensina Mais, ele falou, campanha, a gente tem que fazer um negócio maior do que esse. Vamos fazer, ele usou esse tema, uma Ensina Mais, Turma da Mônica. A gente já estava com um negócio, já para lançar há dias. Nós não avançamos com essa história. Vamos conversar sobre isso. Lançamos a marca. Tinha um processo também da gente ter que refazer o método todo, colocando os personagens da Turma da Mônica dentro disso. A gente foi caminhando e o relacionamento foi estreito. O Maurício fala um negócio que realmente tem tudo a ver com a gente. Ele fala, quantas crianças não aprenderam a ler, lendo os meus gibis. E é verdade, a gente foi lembrar isso. Eu fui assim também. E aí, quando a gente teve essa soma de propósitos e teve agora também a mudança da base educacional, e a gente está trabalhando toda a reescrição do método, nós voltamos para o Maurício. Vamos falar agora de Ensina Mais, Turma da Mônica. E aí as coisas foram rápidas, foram lentas, porque a gente foi falar desde o lançamento, e falou, agora chegou o momento ideal para isso. E aí as coisas aconteceram rapidamente, porque elas tinham uma linha de propósito muito clara, já desenhada desde lá de trás. E tem sido muito especial, porque a gente fala muito bem hoje com o pai do aluno, que passou pela Turma da Mônica, e o Maurício fez um negócio muito difícil, que ele consegue falar com o pai e com a criança de hoje. A criança de hoje, digital, é uma criança apaixonada pela Mônica, Cebolinha, Cascão, que ele preservou muitos valores dos personagens durante todo esse período. E ele fala com todos os públicos, e a aceitação da criança para Ensina Mais cresceu mais ainda. Estamos muito felizes com a parceria. Bacana, parabéns. Obrigado. Bom, um ponto interessante, Gisele, que o Rogério falou aí, na verdade são dois pontos interessantes. Ele fala primeiro da questão de resgatar essa questão da leitura, principalmente de personagens famosos, que foi da nossa época, também é da atualidade. Exatamente. E usar a metodologia do gamification. O gamification hoje acaba desafiando. Segundo uma autora famosa, Maria Rita Gramini, que é da área de jogos e simulações, ela fala o seguinte, que a partir do momento que a gente utiliza a metodologia, utilizando regras claras, uma competição e também a questão de uma atividade lúdica, isso acaba envolvendo cada vez mais a pessoa, porque nós, como seres humanos, nós necessitamos desse desafio diariamente. E o desafio de estudar, nada mais é que muito bom, é ótimo, a gente vai acabar buscando novas alternativas, aprendendo. Exatamente, exatamente isso. Agora, assistir uma criança, pedir para a mãe ir para a escola, que é muito legal quando ele fala. E outra coisa também que a gente já ouviu, aí a criança falar para a mãe assim, porque você vê como é que está no subconsciente da criança. Mas, mãe, ensinar mais não é escola, ela não enxerga aquilo só como escola, porque escola na concepção, infelizmente, tem aquele conceito ainda de chato, e ela puxa a mãe para isso. É muito legal. É um negócio muito gratificante. Legal. Bom, e a sede do Grupo Prepare, agora a Móvedu, é São José do Rio Preto, que é uma cidade conhecida por ser um berço de franqueadoras. Queria que... Rogério, tem alguma coisa nessa cidade aí que desperta essa vocação das franquias nas saírem lá? O que acabou acontecendo com o José do Rio Preto? Acho que tem uma soma de fatores, né? Apesar de eu não ser, porque eu sou Rogério Gabriel, mas eu sou descendente de italianos, né? Na verdade, é Rogério Gabrielli, seria, né? Que é com aquelas mudanças, na realidade, de cartório, você sabe como é que funciona isso, né? Mas a região do São José do Rio Preto é uma região que foi muito... é trabalhada por libaneses, né? Primeiro que o libanês já é um cara empreendedor por natureza, é um cara desbravador e ele puxa o empreendedorismo de uma maneira mais ampla. E o franchising acabou nascendo franqueadoras dentro de São José do Rio Preto, isso acabou formando um mão de obra dentro da cidade e acabou nascendo algumas franqueadoras dentro de São José do Rio Preto hoje. E outro ponto também importante, né? É que antes, né? Você tinha dificuldade até de pegar uma cidade de médio porte, como o São José do Rio Preto, em torno de 500 mil habitantes, né? E também atrair talento humano, que é muito importante. Hoje, né? A internet também tem esse grande facilitador, porque você está no LinkedIn, você pode estar morando em qualquer lugar do mundo, você está em evidência dentro disso. Você não sai da vitrine, que é importante para quem opta para ir para São José do Rio Preto, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Quando ele saía de uma região metropolitana, ele tinha a preocupação de sair da vitrine, né? Se aquele emprego não der certo, para onde eu vou depois? Então, você consegue hoje atrair talento para qualquer lugar do país hoje, tem uma qualidade de vida muito boa, proporciona o que tem de bom dentro dos grandes centros e não traz os problemas dos grandes centros, né? Principalmente ligado à violência e trânsito. Então, acabou atraindo isso. Um ponto também favorável. Como a gente recebeu muita gente de fora, é a parte realmente de violência, porque nós recebemos gente do interior do Nordeste. Quando você fala para essa pessoa que ela vai ter que descer na Barra Funda, aqui em São Paulo, isso realmente assusta um pouco. E a gente treina equipes, né? Então, agora, quando você recebe isso em uma cidade como o São José do Rio Preto, isso tem um facilidador também e a própria parte de custos também, né? De hospedagem, alimentação. Então, acaba sendo um centro atrativo para você falar de franchising hoje. Bom, e o Rogério comentou que ele é o presidente da rede e não tem sócios. Eu queria saber como que funciona o WhatsApp dele entre os franqueados, vir 200 unidades. Consegue administrar tudo isso? Eu procuro, eu gosto de estar perto da rede, né? Acho que talvez é uma diferença do executivo e do empreendedor, né? O empreendedor, como ele nasceu comigo no balcão, ele gosta disso. Então, eu gosto de estar próximo da rede, ser uma pessoa acessível. Logicamente, eu conto com uma equipe fantástica hoje, que é a que faz o nosso negócio, né? E distribuo isso com ele. Esse negócio de ser, acho que muito distante, não funciona. Agora, sem dúvida que é importante a gente criar uma estrutura organizacional, né? A gente foi fazendo isso durante o período, que é... Tem uma área de gente e gestão importantíssima, que trabalha frente à nossa operação, que é trabalhar com as pessoas e com o resultado, né? E unir essas duas coisas juntos. A gente veio trabalhando a parte de estruturar o negócio, principalmente com a ajuda de Fundação Dom Cabral, de Endeavor, para a gente dar o passo, por exemplo, que a gente está dando agora, que a gente praticamente está dobrando de tamanho. E só foi possível fazer isso porque a gente foi criando essa empresa para tanto, que é baseado em gente boa e processo claro dentro disso. A minha função hoje, sem dúvida, é uma função mais estratégica. Agora, novamente, né? O empreendedor não esquece da operação. Nós acabamos, acabei de fazer agora, até por causa da aquisição, de rodar o Brasil. Eu visitei 15 capitais. E uma por dia. Nós fizemos isso bastante rápido. Agora, sinceramente, né? Até minha esposa me ligava, falava, se você está em um parque de diversão, está feliz a vida. Falando com o franqueado, a gente falando para onde que é, para onde que vai o negócio, né? Entendendo das necessidades, das redes novas, da rede atual, que sempre isso está em evolução dentro disso. Então, isso tem um valor gigante. Logicamente, que agora, dentro da minha volta, eu conto com um time que eu adoro, um time de pessoas, desde pessoas que estão comigo há 15 anos, 18 anos, e pessoas que agora estão chegando com a gente, porque nessa aquisição, a gente está trazendo todo o time junto e integrando esse time para, sem dúvida, fazer uma boa entrega para a rede. E, Fabiana, tem empreendedor que tem essa dificuldade de delegar tarefas? Às vezes, acaba centralizando muito e muitas vezes acaba não dando conta? Sim. Existe isso, né? Principalmente, aquele que é mais dominador, mais centralizador, e isso acaba comprometendo toda uma estrutura de uma empresa. O Rogério mesmo disse que, abaixo dele, ele tem delegado tarefas, responsabilidades para outras pessoas que são supervisoras, depois gerentes, e tudo mais. Então, isso contribui para que a empresa, o grupo, de uma forma geral, cresça de uma forma bem orgânica. É muito importante fazer com que as pessoas se sintam responsáveis de um papel, que se sintam integrantes daquele grupo, daquela empresa. E a gente sofre muito com isso, né? As pequenas empresas, muitas das vezes, o próprio dono da empresa, ele é o que faz tudo, né? E uma coisa que você falou que é interessante, o próprio Rogério, você até citou a questão do WhatsApp, né? Pô, você está em todos, né? Todos os franqueados e tal. É interessante, por quê? Porque é o olho do dono que goia no boi, né? Então, a gente sabe desse ditário, a gente sabe que ele está acompanhando, se de perto ou a partir de outras pessoas, mas ele tem um controle. E não é um controle, assim, positivo, é um controle mais saudável, onde ele dá responsabilidade, o que nós chamamos de EmpowerMath, né? É responsabilidade da delegação de tarefas com suporte. A gente já está caminhando para a parte final do live. Queria trazer para esse papo a questão dos youtubers, né? O grupo Prepare investiu do Garoto Propaganda, no Whindersson Nunes. Queria que você me explicasse qual que é essa relação. Por que vocês contrataram ele para o Garoto Propaganda da marca? Então, até voltando na história da pergunta da Gabriela, que é a história da educação de hoje, das oportunidades que acontecem. Você falar de Whindersson Nunes com a educação parece um antagonismo disso, né? Mas é exatamente a geração de hoje. E o youtuber é um cara muito legal porque é diferente de um personagem, de um artista, né? É que é um negócio de um cara distante, né? É um ídolo dessas pessoas, mas é um cara distante. O tipo de vida dele, ah, esse cara só anda de jatinho, hotel seis estrelas e etc. O youtuber é uma pessoa muito próxima. Esse é um caráter muito importante. Então, ele se vê dentro desse youtuber, como é que ele se relaciona para ele. Segundo, ele fala a linguagem desse público. Terceiro, ele é um cara totalmente digital. Então, a partir do momento que ele cria esse relacionamento com o nosso público direto e a própria história do Whindersson, né? Ele começou a ganhar o primeiro dinheiro dele arrumando o computador, né? E ele conta essas histórias para tanto. E ele começou também a usar o conhecimento dentro disso porque os primeiros filmes eram tudo ele que fazia sozinho lá na casa dele, né? Para tanto. Então, mostra esse empoderamento dele, esse crescimento dele. Possível, né? Porque o Boboentes é um cara do interior do Piauí, né? E é um dos maiores influenciadores do mundo. Isso, né? Então, esse empoderamento também para o público direto é muito forte, né? Essa história de realmente que é possível estar chegando lá. E o Whindersson passou muito bem essa mensagem. E foi sem dúvida. E aí, falando de empoderamento das pessoas, foi um gol de placa que eu assisti. Eu não fiz. Quem fez esse gol de placa foi o nosso time de marketing. Eles que encontraram o Whindersson toparam essa história de correr esse risco, né? Que vem a história de empoderar as pessoas para poder também permitir que elas corram esse risco para tanto. E fez um golzão de placa aí com o Whindersson. Bacana. Bom, a gente vai ensinando por aqui. Eu queria saber primeiro se o Fabiano e o Rogério querem dar um resultado final aí para vocês. Fica à vontade, Rogério. Acho que sobre o empreendedorismo principalmente, né? O que eu acho que para quem está olhando para isso acho que tem alguma forma de você empreender. E é isso que está muito ligado a como você é. Então, primeiro, se você não gosta de correr risco, hoje as empresas como a nossa, por exemplo, procura intraempreendedores que são pessoas que estão dentro do negócio, querem inovar, mas correm o risco, na realidade, com o dinheiro, com o investimento do empreendedor, do empresário. Isso é muito bom. A gente precisa, todas as empresas que querem inovar e crescer precisam desse perfil. Depois, se você pensa em empreender, sem dúvida que eu sou um fã de carteirinha do Franchising. O que o Franchising une quando fala de empreender? Você vai empreender em cima de um negócio já testado, em cima de um negócio quando a gente está falando hoje de uma relação global dos mercados, você vai estar falando de uma operação que é um pouco o que o Fabiano falou de você estar na operação e estar no estratégico para uma pequena empresa. A gente sabe que isso é difícil. E quando você está dentro do meio do Franchising, a franqueadora está olhando mais estratégico, está olhando para frente, tem grandes consultores trabalhando junto com ela, está olhando para o marketing passos à frente, está olhando para uma metodologia que está acontecendo no mundo como um todo e contando com um dono, com um empreendedor, fazendo um papel de operação muito forte dentro disso. Então, esse casamento do Franchising é uma pequena empresa ancorada por uma grande marca e uma grande estratégia. É um negócio que a gente é fã de carteirinha dentro disso. Agora, e se você também não está muito ligado a regras, você quer fazer a sua regra do zero, vai para correr o risco 100% dentro disso, que é criar uma startup do zero. E empreender isso. Agora, em qualquer um dos níveis, acho que um ingrediente é fundamental. Paixão para o que você vai fazer. Porque, novamente, você vai passar por teste, você só vai vencer essa barreira, quebrar ela se você for apaixonado por aquilo que você faça. Então, escolha aquilo que você é apaixonado. A minha mensagem que eu deixo, a gente falou muito de empreendedorismo, tem tudo a ver com a questão da paixão, a questão de buscar correr riscos, porém calculados a partir de um planejamento. eu gosto muito de falar muito da questão do pessoal da Coreia do Sul, quando o Lin Kim eles formaram lá na década de 60, a questão do império que hoje tem em termos de tecnologia. A gente fala de inovação, de tecnologia, e aconteceu isso tudo e eles hoje são uma potência em termos de tecnologia, por quê? Porque eles se fecharam primeiramente para quê? Para a educação. Então, a educação é o segredo hoje para o sucesso de qualquer tipo de empreendimento, a base para qualquer tipo de empreendimento. E a gente costuma falar isso, por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que, ah, não, eu vou ter que buscar uma educação talvez, vou ter que estudar muito tempo, e hoje por conta da exigência do mercado, pela correria, pela escassez de tempo, pela cobrança mais acelerada de projetos, as pessoas têm buscado cursos mais rápidos, cursos profissionalizantes, cursos que de fato ele já vai fazer em pouco tempo e já vai sair para o mercado de trabalho. O mercado se tornou cada vez mais imediatista. Então, vai aí uma dica, eu acredito, Rogério, parabéns aí pelas franquias, pelo sucesso que você está tendo aí com relação às franquias. e a mensagem é essa, né? Fechamos aí, então, assim, com dois ideogramas. O primeiro, quando a gente fala de crise, que nós comentamos aqui também, o primeiro ideograma a gente representa, segundo o ideograma oriental, é que, primeiro, é perigo, alerta, cuidado, mas sempre atrás do perigo tem o segundo ideograma, que representa o quê? Oportunidade. E a oportunidade sempre vem a partir da educação, do aprendizado contínuo. Obrigada, Fabiana, mais uma vez, muito obrigada, Rogério, também pela presença. Obrigada, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.